Ahahahah As companhias Não consigo evitar Pois não há nada melhor do que Na madrugada rolar E beber Ela chegou muito louca De champanhe por bom Deixou por todo o meu corpo A marca do seu balcão Pois não há nada melhor do que Na minha casa Que dá Me gemer Rock and roll A noite dela Rock and roll Até morrer Vou dançar A noite dela Rock and roll Até morrer Rock and roll A noite dela Rock and roll Até morrer Vou dançar A noite dela Tchau, tchau 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 Tchau